Segundo a maior usina hidrelétrica do mundo, Itaipu Bracional é líder mundial em produção de energia limpa e renovável. Desde o início da operação, em 1984, a central já produziu mais de 2 milhões e 800 mil gigawatts hora. Para se ter ideia, isso é energia suficiente para atender ao consumo do planeta por 45 dias. Atualmente, Itaipu também investe recursos em ações de desenvolvimento sustentável e em obras estruturantes na região da usina. E para falar sobre a hidrelétrica e essas ações, está aqui no estúdio da Voz do Brasil o almirante Anatalício Rizden Jr., diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Boa noite, almirante. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nasi. Boa noite, Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho, se me permite, de Itaipu rapidamente, porque além de ser uma usina, ela tem um cuidado com o meio ambiente muito grande. E nós estamos no mês de maio, no mês de junho, que é o dia 5 de junho, é o dia internacional do meio ambiente. Então, é muito importante esse papel que Itaipu tem, não só produzir energia, mas principalmente, cuidado, é ser uma empresa grande e com cuidados do meio ambiente. Diretor, Itaipu foi até pouco tempo a maior usina hidrelétrica do mundo e a construção da Binacional significou a superação de um impasse diplomático entre Brasil e Paraguai. Que impasse era esse e como é que ele foi resolvido? Esse é outro ponto importante. Itaipu é o resultado de uma solução diplomática de engenharia e econômica. Em que sentido? Brasil e Paraguai tinham situações que precisavam ser resolvidas. Então, tiramos o problema e colocamos a solução. E a solução está fazendo 50 anos, que é a nossa usina de Itaipu, com sucesso. Pois é, Almirante. Itaipu justamente fornece energia para os dois países. Quanto da energia consumida por Brasil e pelo Paraguai é produzida pela hidrelétrica? Bem, para o Brasil, nós produzimos, para todo o Brasil, 8,5% da energia consumida é fornecida por Itaipu. No caso do Paraguai, nós chegamos quase a 86% da energia necessária para o funcionamento da nossa co-ribã, o nosso país amigo, o Paraguai. Agora, nos últimos três anos, a gestão de Itaipu passou por uma reformulação. Quais foram as principais mudanças promovidas na administração da hidrelétrica? Eu não diria que houve mudança. Eu diria que houve um olhar diferente, uma gestão diferente. Eu chamo essa gestão racional com austeridade, onde a gente procurou verificar o que estava e destinar recursos ou alocar recursos de uma maneira mais eficiente e eficaz. E, principalmente, buscar um legado para o consumidor brasileiro e para a nação brasileira. Almirante, Itaipu faz parte das metas brasileiras, colabora para as metas brasileiras naqueles objetivos do milênio, que incluem erradicação da pobreza, saúde, educação, são diversos temas. E alguns deles são mais diretamente relacionados à atividade da usina, como energia limpa e acessível, infraestrutura e uso de água. De que forma a hidrelétrica atua para, então, ajudar o Brasil a alcançar esses objetivos do milênio? É, Itaipu esteve em Dubai. E uma das surpresas que tem é que nós somos mais reconhecidos fora do país do que propriamente dentro do país. Vou dar dois exemplos. Nós recebemos o Prêmio Life de Biodiversidade. O que significa isso? Nós somos a área núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica. É um reconhecimento e é um prêmio dado pela ONU. Nós temos o segundo prêmio Água para a Vida. É a melhor gestão de recursos hídricos do mundo em 2015. Nós fazemos uma gestão das microbacias hidrográficas. Com isso, Itaipu é reconhecido pela ONU, no caso da Undessa, como uma das poucas empresas no mundo que cumpre os 17 ODS. Isso que é importante. Os dois principais, que é a água e energia, mas nos possibilita atuar em todas as demais áreas que existem em relação aos ODS da ONU, que é a Agenda 2030 da ONU. O senhor falou aí em biodiversidade. Itaipu tem o programa Biodiversidade, Nosso Patrimônio, que são iniciativas de preservação da biodiversidade. Que ações fazem parte desse programa? Esse é um fato que até agradeço a pergunta. Na realidade, Itaipu já vem trabalhando nessa desde a década de 80. Só para se ter uma ideia, nosso reservatório tem cerca de 170 quilômetros de extensão. Nós temos 1.340 quilômetros na margem do lado brasileiro. E em toda essa área você tem uma mata ciliar de 200 metros, que possibilita não só você mostrar um trabalho de recuperação dessa terra toda, que na realidade era relativa a plantações e a parte de gado, de porco, suínos, que são muito fortes. O que nós temos? Uma fixação de carbono nas florestas que foram colocadas. Eu acho que isso é algo que vem desde a década de 80 e é reconhecido internacionalmente esse papel da Itaipu, que Itaipu realiza. E existem também outras iniciativas focadas na fauna da região? Com certeza. Nós temos algo bem interessante, que é o cuidado com nossos animais. Nós temos uma área, uma reserva biológica, onde nós temos os animais que estão em extinção. Então, em trabalho juntamente com o governo, a entidade do governo, nós buscamos recuperar esses animais que estão em extinção. Eu posso citar a pia, que é a maior ave brasileira, a onça-pintada e outros animais que nós buscamos, com o trabalho de outurno, manter a preservação da fauna existente na região. Diretor, Itaipu também cuida da água e com um programa de monitoramento do reservatório. Quais são os pontos avaliados nesse monitoramento? Só para lhe dar uma ideia, nós temos 40 anos de dados de qualidade da água no reservatório e rios da região. E usamos hoje em dia um sistema de inteligência para melhoramento da gestão desses recursos hídricos. Por quê? A água é minha matéria-prima principal para a produção de energia. Então, nós temos um cuidado muito grande com a preservação da água, inclusive com ensinamentos aos agricultores da região, no sentido que eles preservem o que vai para a água. E aí é todo um trabalho de educação muito forte que nós realizamos. Agora, a gente sabe que esses temas relacionados à questão ambiental são os temas desse milênio, mas algumas ações de preservação de Itaipu já começaram lá na década de 70, quando a usina ainda estava em construção. O senhor pode falar um pouco para a gente disso que já vem sendo feito há 50 anos? Bem, o ministro Costa Cavalcante, que foi um dos primeiros diretores, o primeiro diretor de Itaipu, ele, quando lançou as bases das políticas ambientais de Itaipu, ele colocou alguns pontos que no mundo não existiam ainda. E nós somos, por isso que somos exemplo, a primeira recuperação da mata ciliar, como eu já falei, são 1.300 quilômetros e 170 quilômetros de extensão. Segundo, as reservas biológicas. Na realidade, você, quando o lago ficou cheio, ele foi, digamos, fechamos as compotas e começamos a encher, nós, os animais todos, não conseguiram sair. E existe uma foto que é a árvore da vida. O que que significa era isso? Quando começou a encher, nós passamos a ter uma recuperação dos animais todos e trazendo para essas reservas. E temos, principalmente, um corredor ambiental que une não só o Parque Nacional, mas toda essa reserva da Mata Atlântica. Então, é justamente, são vários cuidados que começaram lá na década de 70 que trouxeram ou beneficiaram todas essas ações. E Itaipu também aí cuida da questão de educação. O senhor podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os espaços educativos, como o Ecomuseu e o Refúgio Bela Vista? O Refúgio Bela Vista, como eu falei, o papel principal dele é a preservação dos animais que estão em extinção. E, dentro desse cuidado, nós já conseguimos colocar arpias para outros zoológicos. Esse é um trabalho que é muito grande. E o que eu posso falar que o Ecomuseu permite? Eu sempre falo que a nação brasileira é uma nação, muitas vezes, sem memória. E o que nós procuramos no Ecomuseu? Trazer a memória de Itaipu e da região. Então, é um trabalho muito grande onde a gente procura preservar tudo o que aconteceu da usina, inclusive com depoimentos dos barrageiros, que foram os primeiros que estiveram presentes lá. E, só para dizer, nós temos cerca de 20 mil pessoas envolvidas nessa área educacional. Não só da preservação da memória, mas, principalmente, a educação dos agricultores de toda a região, permitindo que isso se espraia para toda aquela região do oeste do Paraná. Bem, nós conversamos com o almirante Anatalício Risden Jr., diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Obrigada pela entrevista, almirante. Eu que fico agradecido. É um privilégio para mim trazer um pouco da nossa binacionalidade, porque eu só gostaria de registrar. Itaipu é brasileira e paraguaia. E, 50 anos depois, nós temos uma empresa que vai quitar totalmente a sua dívida e mantemos um relacionamento muito bom com o nosso parceiro paraguaio. Eu acho que é um privilégio estar aqui com os senhores. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.